Gente, eu assisti aí o debate da banda aí, nesse domingo que teve, e ouvi o Jair Bolsonaro falar do Lula quando subiu lá no complexo do Alemão, ele falar que os eleitores de Lula, que aquele povo que tava lá era tudo traficante armados, onde o povo acorda cedo, acorda na madrugada pra trabalhar, pra buscar o pão de cada dia, o povo trabalhador, porque eu como nordestino, eu sei que o povo é trabalhador, e o Bolsonaro falar que aquele pessoal que tava lá, aquele povo que tava lá era tudo traficante, ele não fez mal só ao povo do Rio, só ao povo das comunidades, ainda chamou a comunidade de favela, só tem traficante nas favelas, não é favela, é comunidade, eu tenho certeza que ele, eu que ele falou não só foi só pra comunidade, pra comunidade do Rio de Janeiro não, mas sim para as comunidades do Brasil inteiro, e o pessoal vê, o povo da comunidade, o povo que necessita, que precisa de um apoio de políticos lá dentro da comunidade, ouviu um presidente falar o que o Bolsonaro falou, que nas comunidades só tem traficantes, botando o trabalhador lá pra baixo, botando a pessoa que mora lá na comunidade lá pra baixo, que eu acredito que se as pessoas fossem igual a muitos eleitores deles, que tivesse dinheiro, estariam sim, sim, estariam sim, em outras casas, não estariam lá na comunidade, e já que eles estão lá, é porque eles precisam, porque eles são trabalhadores, nem todos, Bolsonaro, que moram em comunidade, são bandidos, Bolsonaro, você tem que respeitar as pessoas, respeitar o povo brasileiro, respeitar as comunidades brasileiras, então pessoal, fica aqui a minha indignação sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro aí, e vamos com o Lula, que ele é quem sobe nas comunidades aí, não precisa de coleta, prova de bala, porque ele respeita as pessoas e as pessoas respeitam ele, ao contrário de Bolsonaro, que não sobe em comunidade, o que ele sabe fazer é a motopasseata, suba o Bolsonaro em uma comunidade pra fazer comiça, pra fazer uma passeata, que eu duvido você subir e ter o respeito que Lula tem pelas pessoas. aqui minha indignação, e vamos dia 30 de outubro com Lula presidente de novo, pra melhorar o país e melhorar a vida daqueles que precisam.